Música 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 Oi, meu nome é João E o teu? Oi, meu nome é mera Mas todo mundo me conhece como nega Ah, entendeu Por que você fez isso? São pessoas iguais a você Porque o nosso mundo é assim Ai, me desculpa Por que você usa essa marca? Com pessoas igual a você Pela poluição que você faz na nossa Música 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 Música